Fala galera, Marlon falando e vamos começar! E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa história original do universo de Naruto aqui do canal. Hoje nós vamos terminar de explicar a jornada de Himawari como a Jinchuriki da Kurama. Ela finalmente aprendendo o Rasengan e seu encontro com o Soruto no futuro. Então fica até o final desse vídeo que ele está extremamente épico. E claro, já deixa o seu like que é muito importante. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo para não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Naruto e Himawari continuavam seu árduo treinamento enquanto Boruto e Sasuke estavam fora. E por conta disso, sempre que podia, Himawari perguntava ao seu pai Naruto sobre o seu irmão e quando ele iria voltar para Konoha. Porém, Naruto sempre respondia que Boruto estava longe demais e que só voltaria quando Sasuke terminasse seu treinamento com ele. E isso poderia levar muito tempo. Himawari diz, Entendo papai, é melhor eu focar no meu treinamento com o Rasengan e deixar o Boruto de lado. Naruto diz, Eu sei que você sente saudades do seu irmão, mas você deveria saber que a vida é assim. A não ser que você tenha algo muito importante para falar com ele. Himawari responde, Bem, a Sarada, ela sempre me pergunta sobre ele, se eu tenho alguma notícia. Naruto responde, Hum, entendo. Eu já imaginava que esses dois tinham algum tipo de relação. Bem, eu posso mandar uma mensagem para o Sasuke, eles já devem estar para terminar também. Claro, se o treinamento deles ainda não tiver terminado, nós não devemos atrapalhar, ok? Himawari responde, Certo, papai, eu vou avisar a Sarada. Naruto diz, Sim, você vai. Mas depois de desenvolver melhor o seu Rasengan, eu quero que você foque na energia positiva e negativa. E quero que use todo o seu chakra nesse próximo Rasengan. Depois de muito treinamento, finalmente Himawari conseguiu dominar o Rasengan de Naruto de uma forma diferente. Ela finalmente conseguiu usar o chakra da Kurama embutido no Rasengan de uma forma que ela criasse uma mini Biju Dama. Essa era a ideia de Naruto desde o começo. E deu certo, Himawari tem um Rasengan próprio. Graças ao treinamento que teve com o Killer Bee no passado, onde o mesmo revelou que Minato tinha criado o Rasengan baseado nas Biju Dama das Bestas com Calda, Naruto quase tinha conseguido dominar esse Jutsu na forma de um Rasengan. E agora sua filha o tinha superado nesse quesito. E como prometido, ele enviou um Falcão a Sasuke que respondeu não ter terminado o treinamento com Boruto ainda. Mas que ele voltaria para casa por um tempo. Pois já faziam quase quatro anos que eles já tinham partido. A volta de Sasuke e Boruto foi muito comemorada. E finalmente Boruto e Sarada assumiram o relacionamento. E durante alguns anos Sasuke e Boruto ficaram em Konoha. Mas em algum momento eles teriam que partir novamente para investigar as dimensões dos Otsutsuki no norte do planeta. Muitos anos se passaram e agora Himawari já é uma mulher adulta. Já tem o domínio perfeito sobre a parte da Kurama que seu pai a concedeu. E durante todos esses anos, ela e os novos Jinchuriki estavam cumprindo missões pelo mundo afora. Porém naquele ano o filho de Boruto e Sarada, que já tinha assumido como a nona Hokage. Tinha recebido Jube após vencer a prova Chunin. Apesar de ter sido desclassificado no final. Naquele mesmo ano Boruto tinha voltado para resolver o problema com Momoshiki que havia habitado o corpo de Soruto. Porém antes disso, Sarada pediu para Himawari tentar ajudar o seu filho. O sobrinho de Himawari e Soruto. Para conseguir dominar o poder do Jube. Himawari diz. Nossa, é incrível como você já está tão grande Soruto. Você já está namorando com alguém? Soruto envergonhado respondeu. É, não tinha rima. Sarada pergunta. E então, será que você consegue ajudar ele Himawari? Será que suas capacidades como o Jinchuriki da Kurama são suficientes para ajudar o Soruto? Himawari pergunta. Não sei, o meu pai já deu uma olhada nele? Sarada respondeu. Sim, o sétimo Hokage tentou de tudo. Porém ele me indicou você, já que você conseguiu dominar um jutsu que nem ele conseguiu. Talvez você consiga encontrar algo para ajudar meu filho. Himawari diz. Momoshiki, até os dias atuais esse otsutsu que está causando problemas. Bem, vamos ver o que eu posso fazer. Vamos Soruto, vamos treinar. Campo de treinamento de Konoha. Depois de chegarem na arena de treinos de Konoha, Himawari explicou ao seu sobrinho que a ideia que ela tinha era que ela e a Kurama entrassem no subconsciente de Soruto para tentar encontrar a alma de Momoshiki. Feito isso, ela poderia ter uma ideia do que fazer em relação ao chakra do garoto e o chakra do Jube. Porém, o mesmo já disse que seu avô já tinha feito isso. Então Himawari decidiu estimular o chakra do Jube dentro de Soruto usando o chakra da Kurama. Assim, o chakra do Jube iria reagir ao chakra da Kurama, que é uma energia que os Jube querem absorver inerentemente. Soruto diz. Isso o vovô Naruto não tentou. Pode dar certo, Tia Rima. Himawari responde. Sim, talvez essa seja a melhor forma, porque se o Jube reagir, Momoshiki vai tentar interferir. E assim eu vou saber como ele está atrapalhando o seu controle de chakra do Jube sem precisar entrar dentro de você. Eu vou sentir isso apenas usando o chakra da Kurama. Soruto pergunta. Mas como vai fazer isso? Como você vai me dar o chakra da Kurama sem estar tocando em mim? Himawari responde. É bem simples, o chakra é a energia que conecta todas as coisas. Se eu infringir o chakra da Kurama em você, eu posso, mesmo a distância, aumentar e diminuir esse chakra. Seu avô fez isso na 4ª Grande Guerra Ninja, ao passar o chakra da Kurama para todas as pessoas da Aliança Shinobi. Soruto diz. Nossa, que incrível! Mas eu me pergunto, por que o vovô não pensou nisso para me ajudar no meu caso? Himawari diz. Bem, é diferente daquela época. Você é um Jinchuriki. Logo para o papai, talvez isso não funcionasse em você. Mas eu acredito que vai funcionar. Você deve assumir o manto da Kurama provisório, e assim, usando a capacidade do meu Byakugan, eu posso ver onde é o local ou a forma em que o Momoshiki está desativando sua conexão com o Jube. Soruto responde. Uau! Tia Himawari, você é mesmo incrível! Quando eu dominar o Jube, eu quero me juntar ao time dos Jinchuriki com você e os outros um dia. Himawari responde. Quem sabe um dia. Mas primeiro vamos ver se conseguimos te ajudar. Espero que eu esteja certa. Himawari então ativa o manto da Kurama em seu último estágio, e com um toque passa uma quantia consideravelmente alta de chakra para o corpo do Soruto. Seu controle de chakra era tão absurdo que ela nem precisou ficar com a mão apoiada no garoto por muito tempo. Com apenas um dedo, ela conseguiu dar metade de seu chakra para o garoto. Soruto nunca tinha sentido tanto poder em sua vida. Além do fato dele ficar abismado que naquele momento ele estava usando o famoso manto de chakra da Raposa de Nove Caldas. O manto que Minato, seu bisavô e Naruto, seu avô, usaram. Himawari diz. Como você pode ver, você não perderá sua consciência ou terá qualquer tipo de problema, pois eu estou no controle desse chakra mesmo estando separado de mim. Soruto responde. Incrível! Himawari diz. Agora, vamos para o próximo passo. Himawari ativa o seu Byakugan para analisar o corpo de Soruto. E usando o chakra da Kurama, ela foi sentindo todo o sistema de chakra do garoto. Era como se Himawari estivesse viajando entre as veias e artérias do garoto. Ela estava literalmente examinando todo o corpo, mente e chakra de Soruto usando o Byakugan combinado com o poder da Kurama. Ela conseguia ver o chakra massivo do Jube, o poderoso chakra de Soruto. Mas Himawari conseguia sentir algo sombrio, escondido, mas sempre à espreita. Ela tinha certeza, era o chakra de Momoshiki. Himawari diz. Certo, agora eu vou conectar o chakra da Kurama que já está conectado com o seu chakra ao chakra do Jube. Com isso vamos fazer uma ponte de ligação e você finalmente poderá usar esse poder. Claro que não será da noite para o dia, mas com o tempo você irá aprender a dominar o chakra do Jube. Soruto estava muito feliz, finalmente o seu problema seria resolvido. Porém, como tudo que é bom dura pouco, Himawari conseguiu fazer a ligação dos três chakras. Mas de uma forma súbita esse chakra foi desligado e todo o chakra da Kurama que estava dentro de Soruto voltou para Himawari de uma forma repentina. Momoshiki apareceu e desfez a ligação. Himawari diz. Mas, mas, como? Como Momoshiki conseguiu fazer isso? Soruto pergunta. Poxa, eu senti o chakra do Jube por um momento. Vamos tentar de novo? Dessa vez você expulsa o Momoshiki, Tia Rima. Será que você consegue? Himawari responde. Não, eu não consigo. Parece que ele não está dentro de você ao mesmo tempo que ele está dentro de você. Soruto pergunta. Como assim? Eu não entendi. Himawari responde. É como se fosse só a alma do Momoshiki, mas como? Himawari continua. Será que um selamento seria melhor? Não, não, não vai funcionar. O meu pai teria pensado em algo do tipo. Mas ao que parece o corpo, o karma, digamos assim, ficou no meu irmão Boruto e a alma passou para você. E de alguma forma ele está desativando o chakra do Jube da sua alma. E não o seu chakra propriamente dito. Isso está além das minhas capacidades. Eu sinto muito, Soruto. Soruto responde. Ah, tudo bem. Mesmo assim eu agradeço, Tia Rima. Himawari diz. Vamos voltar. Temos que atualizar a sua mãe sobre isso. E quando seu pai voltar, é melhor que você e meu pai tentem algo do Klaus Maki. Talvez essa seja a alternativa. Soruto infelizmente não teve seu problema com o Momoshiki resolvido. Mas ao menos foi legal passar o dia com sua tia Himawari e conhecer mais sobre o chakra da Kurama. Galera, finalmente vamos terminar o arco da Himawari em como ela se tornou a Jinchuriki da Kurama e em que momento ela e Soruto se encontraram para ajudar o garoto. Infelizmente não foi possível ajudá-lo. E como sabemos, esse problema foi resolvido no futuro, que você pode acompanhar nos outros vídeos da saga de Soruto aqui do canal. Porém, no próximo vídeo nós vamos continuar a saga de Soruto, só que da onde paramos. Mas isso só veremos no próximo vídeo da nossa saga épica aqui do canal. Então comentem aí o que vocês acharam desse episódio de hoje. E claro, se for possível, já deixe o seu like que é muito importante. E se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então é isso galera, muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!